Quando faz sol, os moradores e comerciantes da rua Pedro João da Luz convivem com esta poeira. Há mais de 15 anos, eles aguardam o cumprimento da promessa de pavimentação. Enquanto isto não acontece, todos sofrem. Muito, muito, porque de manhã quando a gente pensa que vai fazer alguma coisa, primeiro molhar a estrada, para depois começar o serviço, porque cortina, janela, é tudo fechado. A garagem está sempre fechada, não tem como deixar aberta. A poeira toma conta, a casa da gente, a gente limpa duas, três vezes por dia, o carro está toda a vida, acaba com a pintura, está difícil. Neste trecho, muitas empresas que ficam de frente para a rua São Paulo estão instaladas. Elas também sofrem. A poeira, na verdade, na nossa empresa, reflete não só aqui atrás, nos fundos onde a gente recebe mercadoria, como também na loja. Então a gente acaba tendo que limpar constantemente a loja, molhar aqui atrás com mangueira de bombeiro, sempre, constantemente. O vereador Mário Hildebrandt foi chamado ao local para conhecer o problema. Ele conversou com os moradores e empresários e acompanhou o sofrimento das pessoas. Você imagina a dona de casa, dentro do seu dia a dia, ter que ficar com a porta e a janela trancada, às vezes fechando as gretas com pano molhado para não entrar pó. E ainda assim, no inverno até isso é possível, mas no verão é impossível você viver nessa situação. E o próprio comerciante, que mesmo aqui a situação sendo nos fundos, ela gera um transtorno muito grande na parte da frente das lojas, onde o pó, mesmo assim, invade esse espaço, havendo uma necessidade ainda maior de investimento até do próprio comerciante na limpeza. Em alguns casos, o comércio se torna quase, perde a produtividade e a questão de lucro, porque as pessoas quando entram e vêem uma loja suja, empoeirada, também se sentem até mal atendidos. O início da rua Pedro João da Luz possui pavimentação, mas a partir daqui começa o problema. São aproximadamente 500 metros de extensão. Durante a visita do vereador, ele adiantou a comunidade que vai encaminhar requerimentos e indicações ao Executivo, solicitando a pavimentação da via. Nosso objetivo aqui é mostrar essa realidade, apresentar essa realidade, apresentar mais uma vez um requerimento ao Executivo, pedindo pelo menos uma definição. E o que a comunidade espera é poder ter uma previsão, se vai ser em 2014, 2015, mas que tenha uma previsão de como e quando vai se ter a perspectiva de que esse problema dessa poeira, dessa rua central seja solucionado. Obrigado. Obrigado.